Música As muitas gerações rendidas sem louvor Cantando ao cordeiro uma canção Os que em Ti se foram E os que hão de crer Cantando ao cordeiro uma canção O Teu nome é o mais alto O Teu nome é o maior O Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes O Teu nome é sobre todos E os anjos cavam Santo Toda a criação Santo Exaltado Reis Santo Santo pra sempre Quem foi perdoado E redimido foi Cantando ao cordeiro uma canção Aquele que é livre E leva o Seu nome Cantando ao cordeiro uma canção Cantaremos pra sempre Amém Amém E os anjos cavam Santo Toda a criação Santo Exaltado Reis Santo 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 O Teu povo canta Santo Sim Ao Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo Santo O Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes O Teu nome é sobre todos O Teu nome é sobre todos O Teu nome é o mais alto O Teu nome é o maior O Teu nome é sobre todos O Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes O Teu nome é o Teu nome é o meu amor O Teu nome é sobre todos O Teu nome é sobre todos O Teu nome é sobre todos És santo, santo pra sempre O Teu povo canta Santo, serão rei dos reis Oh santo, Tu sempre serás Santo, santo pra sempre Tu sempre serás Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre